O carro é boqueta móvel, se a VT para berra a cena Nós só anda no ódio, estilo problema Jacaré na polo, meca cinzenta Desabilitado, terror do sistema E elas amam a rolê de bandido vidro no G5 Que fica naquele estilo Falada com blackout, buco buco no escurinho Sem rumo e sem destino Sou afim de fuder faria na cidade No porta-luva os lobos uiva No copo o gelo esquenta a bolante Conduz na rua no banco Conduz as quenga que gama em postura chuca Bandido de alta renda e o que era a vida de amargura Tá doce? Igual sereia, ainda vai tiro na sítio Na contramão da crise De marchar no drink e voada Com as faixas pink e nós põe fogo no teto Pode em céu aberto Queimando o rastro de ouvido Hoje lá no beat Pique Toretto Veloso e de Furioso de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta com as rosa mesmo Pique Toretto Veloso e de Furioso de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta com as rosa mesmo Uma solda ignorante no poçante novo Nasceu uma áudia elegante pra estar um desaforo Tô vendo vários atacantes pousados no gordo Que porta ouro e diamante peneira é o bobo Pergunta se eu sou assaltante do golpe de estorno Equivocados arrogantes é a massa dos toros Não virei um tal traficante, Deus é poderoso Me deu o caminho do funk, nós é luminoso Parando a favela em cima do cavalo Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta com as rosa mesmo Pique Toretto Veloso e de Furioso de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta com as rosa mesmo Era um vinte pra espantar uma olhada De quem sempre viu quando tava na sola dos pés Os que trouxe os maloca até aqui Os que de tanto caminhar no deserto viu a água já De novo, tô fortão Pique Guti Mãe Pensa que a miragem se joga de cabeça no mundo dos agabundos Mas de desejo já foi obscuro Boqueta da sua celosa Zé Paul vim fala, 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 mal Fofocando e escovertindo ela Na Renegade ela quer gozar no banco de trás Hipócrita quer sentar na pica de marginal Zé Paul vim fala, 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 mal Fofocando e escovertindo ela Na Renegade ela quer gozar no banco de trás Hipócrita quer sentar na pica de marginal Pique Toretto Veloso e de Furioso de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Pique Toretto Veloso e de Furioso de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Cê tá no giro com o bandido BMW 8 a brasas eu tô bonito Sempre fumadão, corda pra fora é meu estilo Se de chinelo eu pegava as gata Imagina de Z4 conversível De navão jogadão não quero trabalhar Fiquei rico não gostou reclamar com já Se minha estatua te incomoda mais vim te vou lançar Se tem da leste no som a massa funkeira voa Curto o circuito na mente do zé que falou demais só ficou pra trás A inveja cresce na medida do sucesso Vai que faz a grana e a grana nunca nos faz Tem o nojo dos pilantra que rebaixa pra ser mais Mas isso não se faz, isso é inadmissível Chegar onde eu cheguei é tipo missão impossível Olha só o meu banquete Se tem coisa melhor pote pra Deus guardo ou pra ele Eu tô firmão, tenho lembrite Só vai beber d'água quem comigo passa o sede Pique Toretto Velozes e furiosos de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Pique Toretto Velozes e furiosos de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo